Aí pessoal, tudo bem? Sou Rogério Pacheco do canal Plantando Água para Colher Alimentos. Estou aqui colhendo umas acerolas e explicar a vocês, dizer a vocês o porquê que eu chamo o meu sítiozinho, o meu pedacinho de terra de sítio da fartura, por causa disso. Veja só, colhi algumas acerolas aqui, só umas acerolas, vê o tamanho das acerolas. Porque você só vê, olha, vê o tamanho das acerolas, acerola limpa, bonita, vendo? Vou colher umas três aqui e dizer a vocês aí pessoal, que se inscreva no meu canal, se gostar, deixe aquele like, compartilhe com seus amigos, deixe um comentário, pode fazer algumas perguntas, que eu tenho o prazer em responder para vocês, certo? E dizer a vocês que qualquer um de nós é capaz de produzir nosso próprio alimento. Em pequenos espaços, você tem um quintal, o pequeno que seja, mas você pode cultivar lá algumas espécies, tanto de, pode plantar sua hortaliça, um exemplo, um pé de acerola, um pé de laranja, um pé de manga, que você pode manejar ele em vasos e conduzir ele no tamanho que vocês quiserem, certo? Aí você vai ter seu alimento saudável, sem agrotóxico, sem veneno nenhum, sem saber que você pode dar uma criança, seu filho, um alimento saudável, certo? Pois é isso, eu vou deixar aqui meu abraço e gostar do conteúdo, compartilhe com os seus amigos, ok?